Oi, meus amores, eu tô de volta e hoje eu vou falar sobre um assunto que causou polêmica no meu Kuai. Pra quem não sabe, eu sou produtora de conteúdo também pro Kuai e para o TikTok. Então, assistam aí a vinheta que eu vou explicar direitinho o que que aconteceu. Eu postei lá no Kuai um vídeo falando que o suco de beterraba com laranja não ia curar a anemia, mas causou uma polêmica que vocês não têm noção. O vídeo tá viralizando lá, já tem dias, mais de 100 mil visualizações, mais de 5 mil curtidas e comentários já tem uns 200. Eu até desisti de responder os comentários, muitas pessoas me criticando e poucas apoiando. Então, eu vou explicar pra vocês por que que eu fiz esse vídeo, por que que eu falei que esse suco não vai curar a anemia. Na verdade, eu não sou contra as pessoas tomarem o suco de beterraba com laranja. Acho que é super saudável, inclusive. Mas a questão é que as pessoas, elas colocam sempre um responsável pelas coisas. E o suco de beterraba com laranja, ele não pode ser o responsável por uma cura de anemia. De jeito nenhum. Porque a beterraba, ela tem muito pouco ferro quando a gente compara ela com a carne, por exemplo. Pra quem não sabe, existem dois tipos de ferro. Temos o ferro M e temos o ferro não M. O ferro M é encontrado em alimentos de origem animal. E é o que nós mais absorvemos no nosso corpo. Absorvemos com muito mais facilidade. E tem as grandes quantidades. O ferro não M é aquele que está ali nos vegetais. Nós absorvemos com mais dificuldade. Inclusive, a vitamina C é aquele complemento ali que nos ajuda a absorver melhor esse tipo de ferro. Por isso que o suco de beterraba é acompanhado da laranja. Por a laranja ser uma fonte de vitamina C. Para ajudar a absorver aquele pouquinho de ferro que a gente encontra na beterraba. Tá? Então, não podemos generalizar que só aquele suco de beterraba está curando as pessoas da anemia. Até porque as pessoas não vão consumir só o suco de laranja com beterraba. Teve gente dizendo que foi um nutricionista e o nutricionista passou o suco de beterraba com laranja. Mas eu tenho certeza que não foi só suco de beterraba com laranja no café da manhã, no almoço, na janta e no lanche. Tenho certeza disso. Com certeza tinha muita carne no almoço, tinha ovos que também tem ferro, tinha feijão, tinha vegetais. Tinha tudo ali calculadinho, com muito carinho que a gente calcula para pessoas que estão com problemas de anemia por falta de ferro. Tem que ser tudo calculadinho, tem que ter o ferro que a pessoa precisa. E se a alimentação não for capaz de suprir essa necessidade, aí a gente recorre aos remédios. Mas eu não sou a favor de ficar tomando só remédios. Eu acredito que a alimentação pode ajudar sim. Mas, infelizmente, às vezes não é só o suficiente. Se a pessoa está em um grau ali muito alto de deficiência, acaba tendo que recorrer sim a um remédio, né? Aquele famoso sulfato ferroso. Então, teve gente que me acusou também de ser farmacêutica, que eu estava querendo vender remédio. E eu não sou farmacêutica, eu não vendo remédio, eu não tenho parceria nenhuma com farmácia, gente. Eu só queria muito que vocês entendessem isso. Não sou contra o suco de beterraba, pode tomar sim. Faz muito bem para a saúde, pode ser até um bom pré-treino, inclusive. Isso ajuda a ter energia para treinar. Mas tem muito pouquinho ferro, tá bom? Então, era só isso que eu queria explicar para vocês. Um beijo, não deixem de curtir o vídeo. Não deixem de se inscrever no meu canal. Não deixem de comentar, que eu volto mais vezes. Muito obrigada e um beijo para vocês.